Desenvolvido pela Flucky Machine e distribuído pela nossa querida Tiny Build, Trash Sailors, lançado recentemente no Steam, é uma aventura cooperativa online para até 4 jogadores, que se passa num mundo pós-apocalíptico, inundado por um tsunami. Você é o capitão e comanda uma pequena jangada que flutua sobre as ondas de lixo. Conduza sua jangada com a ajuda de sua tripulação até geleiras desertas, pântanos misteriosos e cidades em ruínas. Lute contra inimigos ferozes e criaturas marinhas durante o percurso. Seu objetivo é navegar o mais longe possível e coletar lixo para manter sua jangada e seu grupo flutuando. Afinal, o capitão afunda com um navio. Assista ao trailer de lançamento e confira Trash Sailors no Steam. Os links estarão aí na descrição do vídeo.